E ontem lá no Parque de Exposições de Seu Arco Verde aconteceu o tradicional café de lançamento da Expo App, a feira que chega a sua 72ª edição, já já, de dia 3 a 10 de dezembro, tá chegando a hora e vamos ver como é que foi a festa de lançamento, foi também o momento de confraternização entre os produtores. O setor produtivo do estado do Piauí deu o start para a 72ª edição da Expo App, a maior feira agropecuária do norte e nordeste do país, foi lançada nesta terça-feira no Parque de Exposições de Seu Arco Verde em Teresina, que será mais uma vez palco do evento, que acontecerá entre os dias 3 e 10 de dezembro. A Expo App é o maior evento aqui do norte e nordeste, esse ano nós vamos ter a novidade da integração do pessoal do grão com a pecuária. 300 mil pessoas devem passar pelo Parque de Exposições durante os 8 dias de evento, para visitar as exposições de bovinos, equinos, ovinos e caprinos. A expectativa é que sejam movimentados 50 milhões de reais em negócios. O fato é que o Piauí cada vez mais é descoberto nesse potencial agropecuário. E a nossa grande vontade agora é que nós passemos por um período de agregação de valor. Então, tanto na parte de grãos quanto na parte da pecuária, é importante que a gente entre nessa fase de industrialização com frigoríficos, com usinas de biocombustíveis, para que a gente realmente agregue mais valor e, portanto, gere mais emprego e renda para o nosso povo aqui no Piauí. Processo que passa pelo melhoramento genético do rebanho piauiense. Para isso, o governo do Piauí vai investir mais de 20 milhões de reais no programa Piauí Mais Genética, que será lançado efetivamente durante a Expoap. O melhoramento genético do rebanho piauiense vai ser efetivamente lançado com a inseminação, as inseminações realizadas aqui, a apresentação dos animais reprodutores que serão distribuídos para os pequenos produtores. Ponto alto da Expoap, os leilões também estão garantidos. Oito já estão confirmados pela Associação Piauiense de Criadores de Zebu. Isso se deve pela qualidade genética dos nossos animais, por todos os criadores do Nordeste e do Brasil convergirem para a Teresina durante esse período. Esse ano, acredito que supera todas as expectativas, vamos ter criadores em todo o Brasil e três nacionais, uma da raça Girolanda, outra da raça Gileiteiro e outra da raça Nelora. Perspectiva que anima os produtores piauienses. Potenciais de todas as regiões fazem parte da cadeia produtiva hoje e marcam um grande momento. Uma das coisas importantes desse ano aqui é o maquinário também da área da agricultura. Isso é importante, que vai estar aqui mostrando o potencial do Piauí. É a feira que a gente mais espera, porque é uma vitrine. Talvez seja a maior feira agropecuária do Nordeste. Então, vem todas as pessoas dos outros estados, o interior inteiro do Piauí está aqui. E é uma, além de uma feira de negócio, é uma feira de confraternização. Então, muita expectativa para essa edição da Expoap com a união do setor da pecuária com a agricultura. O forte do nosso cerrado piauiense é a produção de grãos e a ProSoja vai estar lá. Alguns grupos também que atuam aqui no estado do Piauí, por exemplo, o Grupo Progresso, o Insolo, o pessoal da Fazenda IP, vão estar presentes. E por isso, essa projeção de movimentar até 50 milhões de reais, justamente pela participação do setor de grãos. Foi anunciado pelo governador Rafael Fonteles, confirmado, então, essa participação. E a gente tem uma maquete aí, que eu recebi agora há pouco, essas imagens, de como é que vai ficar o parque de exposições de seu Arco Verde para os oito dias de evento. Como eu passei por lá ontem para esse café, já vi que está quase tudo pronto lá. Muitos espaços foram reformados, a parte de limpeza do parque também já está praticamente concluída. Tudo para receber essa estimativa de público de quase 300 mil pessoas ou até mais. Esse é o que a organização espera aí receber durante os dias de evento. Vai ter os tradicionais leilões, vai ter exposição. As baias lá já estão também tudo organizado para receber os caprinos, o rebanho de ovino, de suíno, vão estar lá. E também, claro, as exposições de gado de pista que vão estar movimentando a feira. E está aí o espaço, a praça de alimentação ampla, com o espaço de apresentação musical. Então, está tudo ficando muito bacana. E além de ser uma atração para produtores e investidores da região, é também, claro, uma oportunidade para você que está final de ano aqui em Teresina, quer aproveitar, quer curtir com a família, levar os amigos para passear. Expo Up é sempre a melhor opção desse período aqui em Teresina.